O tamanho de uma empresa e o sucesso de um projeto depende do tamanho do sonho e da paixão que o despertam. Nesse exato momento, milhares de pessoas dão o melhor de si pelo que acreditam. E você, está preparado? Para encarar desafios, buscar novas oportunidades, sair da zona de conforto, tomar decisões, correr atrás de sonhos e metas, o mundo está conectado. Nasce uma nova empresa, nasce uma grande parceria. On Place e busca aí 3.0, um mercado bilionário, um sistema sustentável, um mix de produtos, tudo pronto esperando por você. On Place e busca aí 3.0, a sua chance de mudar de vida. Lançamento dia 15 de janeiro. Faça agora mesmo seu pré-cadastro e explore essas possibilidades. On Place e busca aí 3.0. 4.0. Obrigado.